Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos, opa, já encontramos aqui uma partida Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e galera, seguinte Dessa vez trago para vocês mais uma partida ranqueada solo nuvem glória e beleza Já estamos aqui no modo draft, dessa vez caí em primeiro, então vamos selecionar aqui um herói para ser banido Ah, na verdade o adversário que pegou o primeiro bando está lá, já baniram, agora sim é minha vez Vou banir aqui o Vox, estou aguardando para ver ali o que é o jovem da guilda Kill, o que está em último vai querer Mas ele não sinalizou nada, ele está respeitando a ordem, bom, dessa vez vou sinalizar aqui que vou na lane, beleza? Ele não sinalizou nada se queria ir na lane, se queria ir de suporte, então acho que ele respeitou aí o pick É, Ringo mesmo é uma boa, tinha Gwen ali para pegar também, como o nosso aliado ali pediu Só que vamos de Ringo dessa vez para fazer sabe o que galera? Vamos testar o joystick, já fez uma partida ranqueada, bora meu parceiro, bora, confia no pai aqui Porque eu acredito que o joystick com o Ringo meu parceiro, é nice do nice Então vamos testar aí como é que vai ser o kite desse homem aqui com o joystick E tá aí, eles escolheram ali uma Gwen e também o Fortress e fizeram a troca ali Parece que teremos aí um Fortress Jungle, cara, Fortress, vocês já sabem que é um herói forte Além de ser um ótimo jungle e um ótimo suporte E a última escolha da nossa equipe foi um rei Então é isso, vamos jogar com o Ringo nessa partida ranqueada solo Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo De volta para o Vinglorious Tá aí pessoal, vamos para o jogo Vou iniciar aqui com um book e uma pistolinha E vamos mudar aqui e colocar o joystick Agora sim, deixa eu até segurar aqui, pronto Agora vai meu parceiro Vamos embora Ringo no joystick Rapaz, o negócio deve ser brabo Vamos lá, vamos embora Tô jogando aqui com a skin, a melhor skin do herói até hoje Que foi a skin 3, cara Eu fiquei louco quando eu vi essa skin pela primeira vez Louco para tê-la E tá aí, essa skin é muito bonita, cara Uma das skins mais bonitas Não quando ele tá assim, mas quando ele utiliza, cara A segunda skill Aí fica absurdo, cara Absurdo Bora aí, farm aí tranquilo O Ren é um herói muito bom para farmar a jungle, cara Ele consegue farmar a jungle no início, sozinho até, cara Sem problema algum Ele aguenta muita porrada, ele já começa com muita barra de vida Olha a minha barra de vida E olha a do Ren, a do Ren é muito maior, cara Vocês podem ver a barra de vida, galera Baseada ali na cristraços, tá bom Vamos já puxar aqui o 300 do centro É tudo nosso, é tudo nosso Eu vou usar as skills aqui para garantir, hein Nice, ficou para quem? Boa, ficou para o Ren, beleza Opa, recua, recua, Jeff Ai meu Deus Tomei um teco aqui, mas já vamos para a lane Vamos para a lane Ih, rapaz, waves estão acumuladas Deixa eu chegar naquele pique Posso perder farm não, hein Ó, o bom que o joystick facilita o farm também, cara É só você esperar ficar vermelho E clicar aqui sem precisar selecionar o alvo Porque O joystick, o controle joystick Ele já vai forçar aqui Quer dizer, priorizar Os inimigos com menor life No caso Opa, ali perdi agora de vacilão, hein No caso, ali, quando o minion estiver com life baixa Ele já dá ali O último hit tranquilamente Olha lá Tá vendo? Então é muito fácil É só você esperar É só esperar ficar vermelho Pronto, ó Espera um pouquinho, ó Eita, não estou vendo a barra Vou tirar Uma barra estava na frente da outra ali Eu não tinha certeza se estava descendo já Tá vendo? É bem fácil Claro que você pode acabar perdendo alguns aqui Mas para ter um farm perfeito aqui É bem mais fácil Olha lá, vacilei Porque eu acreditei que a wave ia conseguir descer a barra do life do minion Um pouco mais rápido Atirei muito cedo e perdi aquele farm Ah, tá vendo? Bem tranquilo, bem tranquilo Ficou vermelho o teco Pronto É só você não perder o tempo também da animação, cara Você tem que se ligar no tempo da animação aí do farm, beleza? Galera, nas próximas gameplays aqui do canal Assim como essa Eu irei sempre trazer algumas informações para vocês aí É... Sobre como jogar A build e tudo mais Acredito que gameplays assim, informativas Ajuda bem mais Principalmente a galera que está iniciando agora É... Eu acreditei Por um tempo aí Por alguns meses Que eu não precisava mais Dar essas dicas enquanto jogo Eu acreditei Cara, meu público já é experiente Eles vão ficar meio puto Você ficar falando isso todo momento Só que eu acabei esquecendo Que a todo momento Chega É... Novos seguidores Novos jogadores aqui no canal E é bom compartilhar essas informações sempre Então o pessoal veterano aí Vai me desculpando Se ficar falando coisas que vocês Já sabem Que vocês já aprenderam Tá bom? Lembre que essas informações O foco dela É para a galera que está iniciando Agora Tá bom? Eu espero que isso não interfira aí Na qualidade do vídeo Para você Isso eu digo para a galera veterana Para a galera novata aí Meu parceiro Presta atenção Não perca Um segundo Aproveita cada segundo De vídeo aí Porque a todo momento Eu estou passando alguma dica aí Sobre build Beleza? Comecei aqui com o Poço Need Chief É um item que está muito meta Está ajudando bastante aí Não só no roubo de vida Mas para cortar também O sustain Do adversário A resistência dele Também No caso do Ringo É um item que combina muito Ih rapaz Espera aí Que os caras estão forçando tudo aqui Eu tenho que forçar o Wave Ai meu Deus Calma, calma Dei logo um teco ali no Fortress Porque ele está sofrendo dano Agora o Ardan Beleza Pronto Cara Segurei Mas foi No sufoco Juro que foi no sufoco agora Esse farm eu vou perder Perdi Pronto Agora esse aqui não perco não Caramba Que sufoco tomei ali Que sufoco tomei ali Dá para tentar forçar Essa torre aqui Eu queria forçar O adversário agora Mas não deu Ele recuou bastante Pensei que ele ia forçar Vim para cima Mas não veio O Ardan está por ali Se o Ringo Vinha junto Eu vou também Viu Vai Só vai que eu chego lá rápido Vamos embora Isso Boa ult Boa ult Vamos para cima Bora para cima Caramba Usei aqui tudo que tinha ali Mas parece que tudo que eu tenho Ainda não é o suficiente Para poder eliminar um suporte ali Que tem muito life E já começa com itens defensivos Bom Já dá para comprar alguma coisa Só vamos de volta a dois E vamos adiantar aqui mais um item Galera É o seguinte Nessa gameplay aqui Eu vou fazer uma build Para o Ringo Um pouco diferente Como assim diferente Eu vou fazer ele só Com velocidade de ataque Por que homem Porque eu quero testar É kite dele Vamos testar o kite do Ringo Vamos colocar aí É uma build Com quatro itens De velocidade de ataque Não Quatro é demais Três itens Três itens Vamos fazer pelo menos Uma soro Depois Pelo menos uma soro Para ter dano O lado positivo Da build Com muita velocidade de ataque É muito bonito Cara Ver um Ringo Com a segunda skill ativa Caetando infinitamente Cara É muito rápido Cara É muito rápido E é isso que eu quero ver Ó O kite já está bom assim Ó Já está bom assim Cara Viu lá o nível do kite É absurdo Cara É absurdo Para o pessoal Que não sabe o que é kite Kite pessoal É você bater E andar ao mesmo tempo Tá vendo Atirar e andar Atirar e andar Atirar e andar Com o controle Convencional do Vinglary Para alguns jogadores Isso era algo difícil E os iniciantes Tinham que praticar Eles não chegavam Já sabendo como fazer Tinha que praticar Ao menos que o cara Já jogasse MOBA E eles já teriam conhecimento Sobre isso Mesmo assim Os controles são diferentes Cara Acabei errando a ult Era para ir no Naguin Véi Por que foi no Ardan Se era para ir no Naguin Não entendi Galera Será que eu tenho que selecionar O alvo Antes de utilizar o Ultimate É isso Eu falo isso Pessoal Estou perguntando Com o joystick Porque eu não faço ideia Não faço ideia Se ela está sendo assim Eu estou aqui Eu estou aqui Só estou limpando a Wave Para ir chegando aí Porque saiu meio estranho ali Porque eu tinha clicado Na Gwyn Eu não errei o clique Eles estavam muito separados Dá para forçar aqui Dá para forçar aqui Se ela vir Ela morre Se ela vir ela morre Veio e morreu Nice Double kill Meu parceiro Pronto Torre nossa Ih Não vai dar não Para forçar aqui Eu estou sem Life Sem Energia Com os 3 adversários vivos É melhor recuar Vamos para a base Rapidão aqui Comprar alguma coisa Estou com 2.700 E alguma coisa ali Vamos comprar o BP Pode ser cara Porque pelo que eu vi Está fácil de empilhar Está fácil de empilhar Eu só acho que eles estão Com muita defesa Será que um Bonestal aqui Dá bom Porque assim Vamos focar em itens De velocidade de ataque Eu não quero botar crítico Não quero botar dano bruto Quero botar nada Só velocidade de ataque Eu posso fazer o quarto item E uma solo blade Apenas Ah já Vai ficar com pouco dano Eu não estou nem aí Eu quero ver esse joystick Eu quero ver Esse kite com o joystick Nada ali Beleza Eu espero também pessoal Que eles mudem aí Essas Essas informações Ao lado do controle Do joystick Isso aí está muito mal posicionado Eu fiz um vídeo aqui no canal Falando exatamente sobre isso O que deve mudar No joystick do Venglory Uma das coisas é isso aí E a outra É que o joystick Fique fixo Porém Para que ele fique fixo Ele tem que ir um pouquinho mais Para a esquerda Como é no caso Do Arena Alphivelo Que funciona muito bem Eita Agora deu ruim Espera aí Deixa eu concentrar Vou ficar aqui dentro mesmo Pai Eita Corre Jeff Meu Deus do céu Se eu não me afastasse ali Eu ia me lascar todo Boa 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 8 minutos de jogo Quase 9 minutos Já conseguimos uma torre Consegui 3 kills Até o presente momento Muito bom Cara 3 kills Tá sendo um bom início de jogo Nice Eles já estão adiantando a gold Ah meu parceiro Aí vai ficar show Duas gold Para a nossa conta Ah não diz isso Ih Chegaram ali Ó Fortress Caramba Conseguiu roubar Não acredito nisso Ah sacana Ele conseguiu roubar uma gold Full Isso muda a situação de jogo Sem dúvida alguma Cara tem a tornado aqui Combina muito bem Mas eu quero fazer o bom nesse salve Vamos ver como é que ele vai funcionar Opa O dano entrou com força ali Será que a ult foi nele de novo? Ué Todo mundo ficou parado? Ah tá de brincadeira Minha internet caiu Não Galera Tamo de volta Minha internet acabou Deixando na mão Então liguei aqui o 4G Para poder Continuar A partida Meu medo é que eu tava atacando o adversário Próximo a sentinela de cristal Quando utilizei a ultimate Se a internet caiu naquele momento Que eu usei a ultimate Eu tô lascado Porque eu corri em direção Ih é isso mesmo Olha lá Eu morri cara Eu morri Acabei morrendo galera Porque como eu utilizei a ultimate E tava indo pra cima A internet caiu naquele momento Meu personagem continuou Atacando Se a internet tivesse caído Só um segundo depois Quando eu já tinha me afastado Tava indo ali Em direção A wave Na lane Então eu não teria morrido Provavelmente A menos que chegasse o adversário lá E tivesse me matado Sem eu atacar lá Eu parado E eles me atacando Mas nesse caso Eu morri já pra própria Sentinela de cristal Ali Provavelmente Ou o adversário pode ter chegado ali Eu fiquei atacando a sentinela Ou corri atrás deles E morri debaixo de uma torre Isso aí meu parceiro Nunca saberemos Nunca saberemos A menos que um desses Jogadores aqui Da minha equipe Ou da equipe adversária Informe depois aí Nos comentários Caso eles estiverem aí Assistindo esse vídeo Então cara Comenta aí Como foi que eu morri cara Eu morri pra torre Saí correndo atrás dos caras Até debaixo da torre Fiquei batendo a sentinela A sentinela me matou Tava batendo a sentinela Chegou alguém E me finalizou Como é que foi isso aí rapaz Vamos simbora Vamos simbora Que a treta vai rolar A equipe adversária Tá muito cuidadosa Tá muito recuada Não tá abrindo brechas Meu medo é o seguinte Porque o Arden Ele quer utilizar Sua ultimate Então eu tenho que tomar Muito cuidado Se ele usar ult Eu tô lascado Opa Mal posicionado É Mas não deu pra pegar não Pera Deixa eu sair de perto Dessa torre aqui Porque Tá tendo um bug Muito estranho No Venglora Quando você fica próximo A uma torre Você fica todo bugado Às vezes fica preso E em alguns casos Você até atravessa Tipo teleporta De um lado da torre Pra o outro Isso é bem estranho Então é melhor ficar afastado Pra não ter esse risco É de bug Ó A equipe adversária Já sofreu um bom dano ali Eu acho que o melhor Galera É dar um forçado E levar essa gold Agora pra nossa conta Viu Vou comprar briga aqui também Cara Dá pra armar o cocó Não sei Caramba Peguei no último hit mesmo Ali velho Ih Não vou pegar não Deixa quieto Seria bom se nossa equipe Tivesse ficado ali Pra forçar essa briga Cara O Kaito com o joystick É muito bom Outra coisa do joystick Que eu não gosto É esse ikonim aqui Pra farmar o minion Ele deve subir um pouco mais Ele tá muito pra baixo Ele tá no limite da tela Isso é muito ruim Principalmente pra quem Utiliza a película de vrido Como eu E a grande maioria Dos brasileiros Porque ninguém vai pagar Uma fortuna em um celular Pra deixar A mercê da sorte Meu parceiro Morre Arda Morre Arda Morre Arda Ih rapaz O lobo tá me batendo De ali também Dois cachorros Sai cachorro O Zé Uti O Zé Uti Não calma A Uti agora não A Uti agora não Calma Eu ia usar a Uti Mas ele ficou muito longe Dá pra finalizar assim Boa Ah peraí peraí Ah você tá me zoando Véi Não Não Galera Olha isso Véi Eu cliquei na Uti Cliquei no alvo Clicai no Arda E não foi E não foi Eu pensei em utilizar O Uti antes Naquele momento Mas eu disse Não Tá muito cedo Dá pra garantir aqui Com os ataques básicos E quando sobrar só um Vou utilizar o Uti Foi o que eu fiz Só que aí na hora De utilizar De ver Dizendo o cara Foi do Minion Mas por que Eu tava clicando No cara Galera Não vai assim Só vai no alvo próximo É isso Não funciona mais assim Se clicar na habilidade Ele vai no alvo próximo É isso Porque foi o que aconteceu Eu primeiro cliquei Na habilidade Pra depois clicar no herói Eu acho que o correto Seria agora Com o joystick Clicar no herói Pra priorizar o alvo Pra ele ficar branco Marcado Vocês estão ligados Quando você clica Ele fica marcado ali Priorizado Então eu acho que Deveria ter feito isso Em vez de clicar na skill E depois escolher o alvo Porque o que acontece É o seguinte pessoal Com o joystick Quando você clica na skill Ele já vai usá-la Já vai usar A skill Em um alvo Com o joystick Você precisa selecionar O alvo primeiro É por isso que a gente sempre Clica na skill E no adversário Ao mesmo tempo Ali Ou na verdade A skill Sempre primeiro Nesse caso Parece que não dá muito certo Não Se você utilizar a skill E tem no minion próximo E não Se não tiver adversário Você vai usar aí No minion Peraí que tá bom Tá dando bom Tô com 12 pilhas já 12 pilhas 14 14 pilhas Deixa eu pegar a Gwen Pegar a Gwen Que ela tá indo pra cima De mim com tudo Pronto Se não fosse o reflexo Aqui eu tava lascado Nice 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 Ah caramba Tô morrendo Fica aí Lara Fica aí Só vou sair do alvo Ah ela correu Dava pra pegar os dois Pegava a sentinela A sentinela vai pra base Agora Pegava a sentinela E a Kraken Imagina um tornado Aqui agora Que velocidade de ataque Não fica né Só que o tornado Não vai compensar muito Agora Não vai compensar muito O que eu quero fazer mesmo É a Soroblade Só que vai demorar Bastante agora Pra poder fazê-la Não, não, não Onde o time tá Sai da jungle Galera Não, meu Deus Começaram a briga Muito longe de mim E com a sentinela Isso foi uma péssima escolha Eu não posso entrar lá dentro Eu não posso entrar lá dentro Aqui tá muito ruim Fiquei sozinho contra os dois Fiquei sozinho contra os dois Tô lascado Caramba Eu me passei de uma coisa Galera Nesse dois contra um Eu tava atacando o Wardan Isso porque ele era Com menor life Eu deveria ter clicado No No forte Na tela Pra poder selecioná-lo Isso eu ainda não acostumei Cara Isso eu ainda não acostumei Eles pediram ali Pra focar A Gwen Mas eu não tinha como focar Porque eu não tinha Fonte de passagem Pra ir até ela Eu teria que passar Por dois adversários E uma sentinela Pra chegar até ela Então não deu pra chegar Nesse momento Foi um erro muito sério Puxar essa briga agora Na jungle adversária O melhor Opa, sou o Blade aqui O melhor seria Puxar essa briga na lane Enquanto a Kraken forçava a torre Perdemos uma Kraken De graça E uma torre também Aquele seria o melhor momento Mesmo ali Com todo mundo na lane A Kraken ia batendo na torre A gente ia ganhando Iria ganhar tempo E eu teria mais espaço Pra me movimentar Pra desviar os adversários E chegar Até o carry deles Eles querem puxar a briga Mas eu ainda não posso Ó 1450 pra comprar o Aedes Cara, eu vou esperar aqui Falta só 50 Já é a vida de ser noob Eu vou nada Vou comprar agora Aqui a parada Se eu for comprar Na loja do meu Eu tô lascado Eu posso morrer lá Pronto, tá na mão Tá na mão Aedes E vamos embora Os caras já estão se estudando ali Eu tô chegando Tô chegando Chegando em um bom momento Viu Ótimo momento Na verdade Esse Ardankai Mal posicionado Muito Mal posicionado Já tô com boas pilhas Aqui 11 pilhas Agora é só fazer esbagaço Meu parceiro Vou blocar essa ult Passar por todo aqui E ir atrás desse kill Bora, bora, bora Eita Que eu ataquei a Kraken Sem querer Esse negócio de não ter foco É tenso Não conseguimos Mas vamos na Kraken Vamos na Kraken Rápido Rápido, rápido, rápido Se eles chegarem aqui Eu vou atacar Vi ali a Gwyn Vi o Fortress aqui Eu quero pegar o Fortress Vai, bata no Fortress Eita, travou Meu Deus, voltou Voltou Batei um Meu fio tá travando Na horas erradas Pronto Parece que o meu range Aumentou aqui Mais um double kill Kraken é nossa Bom, dá pra fechar Uma bota aqui Eu vou fechar A bota 3 aqui Vamos lá Essa bota é a mais indicada Pra atiradores WP Porque você consegue ali Uma velocidade De movimento Muito boa Então pra posicionar Na TF Ih, travou de novo Trava, trava Esse jogo Dá pra pegar Dá pra pegar Dá pra pegar Pra garantir Isso Esse, meu parceiro Ah, mas nem contou Como ex Cara, eu faço o seguinte Eu não vou atacar eles não Vou no objetivo Vou no objetivo Só que o Fortress Vai vir seco Em cima de mim Então tem que tomar cuidado Essa faixa da torre Ai meu Deus Bloquei O dano tá entrando O dano tá entrando E trouboa Agora é só levar ali A outra torre Aguenta a viva Mas tá quase morrendo Torre caiu E a Gwen morreu Agora é GG Agora é GG Eu vou morrer Porque o Arden vai me dar Um murrão Tá lá Morri Usou as duas skills Só pra garantir Aqui o dano Você morre Mas tá ótimo Tá ótimo Matei 11 Morri 5 Ótimo jogo Mais uma vitória Agora vamos dar uma conferida Na build Tá aí pessoal O joinha aqui Pra todo mundo Tanto para aliado Como para adversário Também E essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Como prometi Fiz 3 itens de velocidade De ataque Beleza Um pra cortar ali O sustenho A recuperação de vida Dos adversários Um BP Dá aquela empilhada Outro item pra cortar A defesa deles A armadura E uma soro ali Pra fechar Com o dano base Beleza Então é isso jovens Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gancar aquele joinha maroto E não esquece Que toda noite Estou ao vivo Lá na StreamCraft Link pra baixar O aplicativo Tá aqui na descrição Beleza Baixe o aplicativo E vem me assistir A partir das 6 horas Toda noite Estou ao vivo E conto com a sua presença Lá Tá bom Grande abraço Fico com Deus E até a próxima Tchau